Vai para o PL mesmo? Vai para o PL. Eu conversei ontem com alguns interlocutores do partido, eles estão lá fechando a nominata, quem é que vai ser candidato ao quê? Deputado federal, deputado estadual? E o Pazuello vai se filiar ao PL até o final do mês. Então, Fabiola, já vem essa carreira de sair do exército, ele saiu agora, foi para a reserva em março, já vinha essa história de que ele iria ser candidato desde o ano passado, aqui para lembrar quem acompanha a gente, quando ele deixou de ser ministro da Saúde, ele já foi participar de manifestação, protesto junto com o presidente, inclusive foi alvo de um procedimento por causa disso, embora não tenha sido punido, foi extremamente polêmico, ficou sob sigilo o procedimento lá que avaliou, porque general da ativa não pode participar de manifestação política. Então, ele já vinha dando esses passos. Porque essa gestão dele como ministro da Saúde se tornou uma gestão bastante problemática, ficou marcada pela falta de coordenação com a saúde, com política pública necessária para a pandemia, a compra das vacinas, a defesa da cloroquina. Então, ele tem lá, agora, processos na justiça, por causa da situação que aconteceu em Manaus, o próprio relatório da CPI da Covid fez várias acusações contra ele por prevaricação, comunicação falsa de crime, crime contra a humanidade, uma série de questões, né, Fabíola? Até fico aqui me perguntando qual vai ser a plataforma do general Eduardo Pazuello para defender junto ao eleitor que, ué, vote em mim o que é que ele vai fazer na Câmara dos Deputados. Porque o que traz ele é, assim, essa pura adesão ao presidente Jair Bolsonaro. O que o general Pazuello vai fazer como deputado? É uma pergunta aí que a gente vai ter que apurar nas próximas semanas. Como é que vai ser essa plataforma? Mais que ele vai ser candidato e vai se filiar ao PL, isso já é uma realidade que está dada ali no bastidor, no entorno do presidente Jair Bolsonaro. Candidato a deputado federal, né, Jô? Pelo Rio, vai disputar essa vaga. Disputa no Rio aí vai ser boa, hein, Jô? Vai ter Queiroz, vai ter Pazuello. Queiroz é deputado federal também? O bastidor diz o seguinte, Fabíola, a intenção dele é ser candidato a deputado federal. Mas ele vem sendo aconselhado a disputar uma vaga na Alerje, né, na Assembleia Legislativa do Estado, porque ele teria mais condições de efetivamente se eleger. Precisa de menos votos, é diferente. O deputado federal precisa de muito mais votos. Agora, está difícil para o Queiroz também, né, Fabíola? Assim, ele tinha lá uma negociação adiantada com o PTB, mas que ainda não aconteceu. E vamos lá, hoje é 16 de março, né? Tem 15 dias para fechar isso aí. Até o início de abril tem que estar todo mundo filiado, né? E também tem que costurar, né? Além da filiação, os partidos estão discutindo a lista de quem vai ser candidato. E tem muita disputa nesse bastidor, né? Olha, quem que vai entrar? Inclusive, essa lista dos candidatos do Bolsonaro tem uma briga boa ali. O assessor do presidente, aquele Max, que é um policial do BOP, também deve sair candidato a deputado federal. Isso é dado como certo. O Pazuello, o Ramagem também, né? O chefe da ABIN vai sair para virar também candidato a deputado. A lista ali no entorno do Bolsonaro, ela é grande. E quem está colhendo um pouco aí... Dentro do bolsonarismo, isso até é uma questão, sabe, Fabíola? Tem uma discussão ali, uma briga, uma disputa de poder. Agora, o PL está, assim, muitíssimo feliz porque está se tornando a maior bancada da Câmara, como era o grande plano do Valdemar Costa Neto. Trazer o Bolsonaro para o partido era agregar todo mundo do bolsonarismo, soma com quem já estava no PL e se tornar a grande força da Câmara dos Deputados. Então, vamos lá.